Evanir fala tio Chico esse dia apareceu para mim um vídeo da vendedor da asa de frango ali falando sobre a entrega das motos e tudo e tal né aí fez um vídeo dentro da concessionária e tudo e tal e aí ele explicando que a entrega da do primeiro lote da pré-compra o preço da pré-compra ia ser feito agora dia 31 de janeiro 30 31 de janeiro que é o vídeo mais ou menos passava nessa data ele falando das motos e tal eu fui olhar os comentários meu deus do céu tipo ele colocando assim a galera colocando é inadmissível esperar 60 dias para receber uma moto e pagar o valor que ela tá aí o cara colocou em baixo assim o vendedor botou em baixo é quem não tem paciência e não sabe investir o dinheiro não precisa comprar essa moto a cara estamos aforado ainda não é aforado né olha sinceramente não vejo nexo assim a asa de frango ela literalmente né as concessionárias né literalmente acham que mandam no Brasil né é só um relato aí que eu vi de um vídeo desse aí que realmente me tá pô de nojo é acima de tudo o vendedor que é um burro não é um estúpido é um comedor de capim igual os outros que estão lá querendo comprar no desespero né não todos é não todos que estão querendo comprar porque tem muita gente ali que você falou que tava indignada mas os que estão ali em desespero tudo comedor de capim e o próprio vendedor é um jumento né comedor de de capim que acha que moto investimento investimento que investimento valeu pelo relato é evaniel você que tá me assistindo aí nunca na conversa desses vendedores não esses caras são tão burros sabe nem fazer conta esses caras o vendedor que lhe disse aqui investimento comprar uma moto vai pegar para a ponta concessionária que ele vai querer te enganar E aí E aí E aí